O que canto que soando Enche os ares e no sol São os salvos entoando Graças mil ao Redentor Ouve as vozes de vitória Em caminho para a glória Proclamando a doce história De Jesus e seu amor Proclamando a doce história De Jesus e seu amor Deus Excelso resgatou-nos E nos deu libertação Com poder Ele salvou-nos Da eterna perdição Ouve as vozes de vitória Em caminho para a glória Proclamando a doce história De Jesus e seu amor Proclamando a doce história De Jesus e seu amor Graça e fim da Deus aceita Os rebeldes com favor Hoje a paz Cristo rejeita Do conflito pecador Ouve as vozes de vitória Ouve as vozes de vitória Em caminho para a glória A divina compaixão Deus estende seu convite Abraçai a salvação Com as vozes de vitória Em caminho para a glória Em caminho para a glória Proclamando a doce história De Jesus e seu amor Proclamando a doce história De Jesus e seu amor De Jesus e seu amor